Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo e hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre, é um assunto bem diferente aí envolvendo a literatura, ok? Aliás, um assunto não tão diferente assim, mas vai se encaixar ao mesmo tempo com um assunto diferente. Vocês vão entender aí, tá certo? Sim, vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, ok? Que vamos tratar aí, enquanto leituras difíceis, ok? Enquanto aquelas leituras que exigem mais, tá bom? Da atenção do leitor, exatamente. E tudo isso, tá bom? Interessante é que essa pergunta, exatamente, ela já tinha vindo a mim já há alguns tempos atrás. Só que nesse exato momento, tá bom? Enquanto eu estava lendo, né? O Ilusões Perdidas, né? Eu ainda estou lendo, tá bom? Isso aqui não é uma resenha sobre Ilusões Perdidas, nem nada do tipo, tá bom? Porque eu ainda estou na metade do livro, ok? Isso aqui vai ser mais um vídeo acerca, é, para fazer uma pergunta para vocês e para desenvolver, de fato, um debate acerca dessa pergunta que eu vou colocar. Pergunta é a seguinte, tá certo? Um livro denso, difícil, de uma certa forma, ele acaba dificultando o seu gosto pela leitura? E, de fato, a pergunta possa ser até óbvia, mas eu quero ver, de fato, o empreendimento que vocês vão colocar aí, tá bom? O embasamento que vocês vão colocar nessa pergunta, tá certo? E, de fato, eu quero que vocês destrinham essa pergunta o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Que vocês consigam citar obras e também que vocês, de uma certa forma, de outra, consigam desenvolver ideias acerca de leituras difíceis. Porque o que acontece, né, com esse livrozinho aqui, Ilusões Perdidas, tá certo? Eu estou lendo ele há algum tempo, ok? E eu nunca, aliás, eu já tinha sentido dificuldade em ler vários livros, né? Só que esse aqui, de fato, a densidade desse livro, é, enquanto as descrições que estão colocadas aqui nele, é muita descrição, gente, muita descrição. E não, tá bom? Eu já encontrei esse tipo de, vamos colocar, de densidade já no livro, como, por exemplo, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, tá bom? Em que a gente leu em 2018, se eu não estou enganado, mas, enfim, eu li O Nome da Rosa logo no começo de 2018 mesmo. E é um livro muito difícil, por se tratar ali, tá bom? De uma linguagem densa. E não só para baixar, você tem ali essa questão de que várias frases, tá bom? E várias palavras ali estão em latim. Então, eu tenho que parar, tá bom? Para ir no Google e para pesquisar essas frases, para ver se tinha alguém lá que já tinha traduzido essas frases. E tinha. Vamos colocar assim. Então, como eu não queria perder, de fato, a essência daquele livro, né? Porque quando você começa a ler, de fato, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, você acaba entrando numa leitura labiríntica, né? Num labirinto, realmente, né? Para descobrir o que é que está acontecendo ali e para descobrir também o final da história, né? Porque o livro, ele tem um pouco de investigação e toda aquela coisa. Caso você queira saber mais sobre esse livro, já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link dele lá embaixo. O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Mas, enfim, tá bom? Outro livro também difícil, porque eu estou citando apenas alguns, minha gente. Porque eu já li vários, mas eu vou citar esses dois. O Nome da Rosa e também O Cortiço, do Aloysio de Azeveiro. Mas, enfim, como literatura brasileira, aquele, para mim, é um dos livros mais difíceis aí. Quando o adolescente tem que estar ali nas leituras obrigatórias. Mesmo que o adolescente tem que ler aquele livro obrigatoriamente, né? Quando ele é imposto em algumas escolas, vamos colocar assim. Então, é um livro difícil e é um livro denso em todos os sentidos, na minha opinião. Porque ali você tem o Cortiço como personagem principal da história, né? Então, você tem toda aquela história de verdades na sua cara. Porque você vai encontrar isso em o Cortiço. Porque ela vai ter de tudo, tá certo? De tudo mesmo. Então, eu já encontrei várias pessoas dizendo que não gostou do Cortiço. Devido à história mesmo. A história é uma história que é muito naturalista mesmo. E, aliás, não é à toa que é a grande obra naturalista brasileira, né? Mas, enfim, eu vou citar o Cortiço como linguagem difícil. Como história difícil de você gostar mesmo. Mas, é só um exemplo, tá certo? Mas, assim, a pergunta é em torno, de fato, né? Do Ilusões Perdidas. Esse é um livro denso, como eu tenho comentado. E, aqui, nós vamos acompanhar a história de Lucy, né? Até o andamento da leitura, tá bom? Eu estou na metade do livro, dizendo normalmente pra vocês, tá bom? Quando eu terminar esse livro, eu faço vídeo aqui pro canal pra vocês, tá bom? Mas, o que eu entender aqui nessa história... Eu vou dar uma resumida, porque na resenha mesmo desse livro, eu vou me aprofundar um pouco. Aqui, nós vamos acompanhar a história desse personagem chamado Lucy, tá certo? Que aí mora numa cidade, a qual ele já está acostumado com os costumes de lá. Ele tem uma vida mais aberta, vamos colocar assim, tá bom? Ele consegue sentir os prazeres melhor nessa cidade. E aí, ele vai embarcar pra Paris em si, em busca de um sonho. Aliás, como o próprio título desse livro, né? Ilusões Perdidas, tá bom? Ele vai pra Paris ali, tá certo? Pra província, exatamente. Nós vamos encontrar, tá bom? O Lucy, né? Vamos acompanhar a trajetória, né? De um personagem em busca dos seus sonhos, né? E é uma coisa interessante, porque a gente vai acompanhar aqui momentos tristes desse personagem. Muito triste. Vocês não estão entendendo. Mas eu não vou contar mais nada, não. Isso foi praticamente uma sinopse pra vocês entenderem do que se trata essa história aqui. Mas, enfim, tá bom? É isso, praticamente, né? Essa questão de leitura difícil. Outra coisa que nós temos que levar em conta, quando a gente fala da leitura difícil, exatamente, tá bom? É o grau que ela tem. Então, por exemplo, a gente tem ali... Por mais que a leitura seja difícil, a gente pode ter essa conclusão aí, né? De uma forma ou de outra, tá certo? Ela acaba... Ela acaba satisfazendo muita coisa. Inclusive, né? A sede de conhecimento, por exemplo. Então, quando você pega um livro, né? Por exemplo, Ilusões Perdidas, de Ubalzaki em si. Vocês percebem, de fato, que é um livro difícil e que você vai aprender muita coisa com esse livro. Aliás, quando você lê ele, quando você chega ao final dele, Ou, ao mesmo, no andamento do livro, você percebe que você tá aprendendo muito, né? Você tá arrecadando muito conhecimento acerca da literatura francesa, né? De como, por exemplo, eram os traços, por exemplo, né? O Balzaki tem muito isso. Apesar de ser um livro difícil, você aprende com isso. E ali, além do mais, tem aquela questão de que, claro, nem todo mundo gosta de ler clássicos. Eu sou uma pessoa que gosta muito. Aliás, né? Se fosse dizer o gênero favorito, seria ali os clássicos. Acredito eu. Eu gosto de ler tudo, minha gente. Mas os clássicos, realmente, é especial. Mas, tá certo? Eu gosto de ler tudo. Não tem uma missão, não. Mas, tem pessoas que não gostam de ler os clássicos. E eu até entendo, né? Quando eu encontro aquelas pessoas que dizem, ah, não gosto de ler tal livro. Porque a linguagem é muito difícil, por exemplo. Porque a história é muito chata. Eu já encontrei pessoas... E aí, eu fiquei pensando também, tá bom? Na questão da trajetória de uma leitura difícil, por exemplo. Tá bom? Você tá ali embarcando numa leitura difícil, numa leitura clássica, num texto muito difícil. Quando você chega ao final, você não gosta do final. Tá certo? Eu acho que a experiência de você embarcar nessa leitura, né? De ir na trajetória dessa leitura até chegar ali, foi bacana em algum certo momento. Aliás, tá bom? Pelo menos pra alguma coisa, essa trajetória, tá bom? Esse percurso mesmo, serviu. Entendeu? Então, eu acho, tá certo? Que é super válido ler livros difíceis e toda aquela coisa. Aliás, isso já é concreto dizer isso, né? Não é nada demais. A pena. Mas é apenas puxar aí um assunto pra vocês desenvolverem aí nos comentários, caso vocês sintam-se à vontade, tá bom? Pra contar experiências pessoais. Eu já ouvi pessoas dizendo que abandonou já livro de leitura difícil. Eu já ouvi gente falando aqui que já abandonou Memórias Póstumas de Beias Culpas. Que já abandonou Dom Casmurro, por exemplo. Isso só nos clássicos brasileiros, tá bom? Então, é super normal. E tá certo? E vamos andar andamento nessa leitura aqui, ok? Eu estou na metade, tô ali na página 332, tá bom? Mas eu pretendo dar uma adiantada ainda nesse mês. Pra ver se eu consigo gravar vídeo aí, quem sabe daqui a três meses. Mas enfim, tá bom? E a gente termina esse livro. Não sei quando, mas a gente termina. Esse momento aqui da história do Ilusões Perdidas é um momento até interessante, tá bom? A gente vai acompanhar outra personagem chamada Louise, ok? E a gente vai perceber esse mergulho aprofundado em si do Lucien, né? Sobre quem ele é. Ou sobre quem ele está se tornando aqui na história. Quando ele está ali meio que em Paris já, ok? Mas enfim, eu vou dar uma lida aqui pra vocês. Apenas em um parágrafo pra vocês entenderem a trajetória aqui de Lucien. Louise explicou a Lucien as leis da sociedade. Ele ouviu com olhos arregalados. Sem saber que as mulheres que voltam atrás em suas loucuras, voltam atrás em seu amor. Ele compreendeu que não era mais o Lucien de Angoleme. Louise falava apenas de si, de seus interesses, de sua reputação, da sociedade. E para fazer perdoar seu egoísmo, tentava fazê-lo acreditar que se tratava dele mesmo. Ele não tinha nenhum direito sobre Louise, que tão prontamente voltara a ser a senhora de Barganton. E coisa mais grave, ele não tinha poder algum. Não pôde ser assim reter espessas lágrimas que rolaram de seus olhos. Então assim, aqui a gente percebe que essa leitura, além de ser uma leitura triste. Porque sim, minha gente, tá bom? A gente vai acompanhar também a trajetória, tá bom? De um eu aqui nessa história, né? De Lucien, tá bom? Na trajetória desse livrozinho aqui, a gente vai acompanhar também, ok? Uma busca de um eu ao mesmo tempo. Uma busca até de um ser, de quem é mesmo, Lucien. Isso é interessante. Eu acho que na resenha desse livro eu vou desenvolver mais isso. Mas fica aí o aberto dos comentários para vocês desenvolverem essa questão de leituras difíceis e tal. Tá bom? O vídeo de hoje foi isso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso seja novo. Por favor, ok? Ativa o sininho. E também, ok? Deixe o seu joinha. Depois de passar esses minutos aqui, eu mereço um joinha, ok? Comenta aí embaixo também, ok? Essa questão aqui, uma das leituras difíceis e tal. Enfim, deixe aí o seu comentário, ok? E eu acredito que é só isso, né? Compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha, eu já falei. Se inscreva no canal, enfim. Já falei tudo isso, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.